Procederei a chamar os senhores vereadores que dispõem de 4 minutos cada um para tratar de assunto de sua livre escolha. Celso Aparecido da Luz. Eu, Celso da Silva, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu quero aproveitar esse tempo agora para esclarecer algo do acontecido nos últimos dias. Nós temos uma lei orgânica que o município tem o regimento interno e a lei orgânica para ser seguida. E nós temos um orçamento aprovado por todos nós vereadores no exercício do ano de 2012. E esse valor foi aprovado em 36 milhões. Ao decorrer das sessões, nós tivemos aprovações de projetos com orçamento que ultrapassou a R$ 4.171.432,86. Nos últimos dias, vieram alguns dos fornecedores da Prefeitura Municipal do Severino dizer para mim que não está recebendo o que foi combinado com eles pelo fato da Casa de Lei não devolver uma quantia da qual o Sr. Prefeito Municipal acha o direito de que a Câmara devolva nesse momento. Para que os senhores tenham conhecimento, na nossa lei orgânica, no artigo 18, no inciso 5, devolviu, devolviu a tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente da Câmara no final do exercício. Então, nós temos todo o nosso orçamento aqui da Câmara Municipal, temos nossos projetos e aqui, na verdade, nós temos hoje todas as nossas contas referentes à Casa de Lei, tudo em dias. Então, não podemos ser, de uma certa forma, comprometidos com aquilo que é desenvolvido através da Câmara Municipal. Então, a Prefeitura, ela tem o seu orçamento e a sua gerência, ela tem que acontecer dentro daquele orçamento. Esse orçamento é uma questão anual. E dificilmente, para nós, como representantes do povo, em um período até em meio de orar, está fazendo uma demorução de um valor que, ao meu ver, dentro da lei, só pode ser permitido no final do ano. Então, por isso que eu estou me esclarecendo, para que a população entenda que nós não temos nenhuma culpa se houve algum descontrole da Prefeitura em relação aos seus compromissos. Eu quero deixar isso muito claro, porque na posição do vereador, eu escolhi outra população para fazer isso aqui com transparência e honestidade. Então, de hipótese alguma, eu posso atender o pedido de quem quer que seja, para que realmente resolva aquilo que talvez não foi bem planejado. Então, eu quero deixar muito claro para a nossa população que a Câmara Municipal vai devolver cada centavos que, no final do exercício, ele tiver como direito. Disso, nós não estamos aqui dizendo que a Câmara Municipal, ela não vai estar fazendo essa demorução. Vai sim, deve ser, na hora devida. Então, eu quero deixar aqui esse esclarecimento a todos, que, por oportunidade de nos ouvir, e que entenderem. E deixar também a Câmara Municipal aqui à disposição de qualquer cidadão de Severino. Essa Câmara Municipal, a Casa de Lei, é do povo de Severino. Estão aqui, tudo com muita transparência, pode vir aqui, pode consultar qualquer um dos nossos jurídicos, pode consultar qualquer um dos nossos contadores, qualquer um da disposição para a população de mim e conferir tudo o que está acontecendo, porque, infelizmente, não podemos sair por aí falando algo que realmente não é verdade. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento. Hoje, tínhamos alguns projetos, por infelicidade, era o pessoal, era o que a gente estiver, foi embora, tem esse direito e não houve a sessão da qual deveria ser tratado algum interesse da população. Mas cada um tem a liberdade e sabe a sua responsabilidade. E nós estamos aqui para cumprir, como legislador, como em 2008 fomos escolhidos para representar essa cidade da melhor forma possível. E eu tenho certeza absoluta que nesses três anos e meio, eu procurei fazer isso com maior dedicação e maior amor possível. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos e que Deus nos enlumine nessa caminhada. Boa noite a todos. Bom, eu queria falar já em palavras mais, né, o nosso presidente, até pela postura que ele está com o candidato a prefeito, ele tem que ser pausado nas folgações corretamente. Eu vou falar aquilo que eu venho falando já há três anos e meio. Nossa cidade está em situação de calamidade nesse ativo. O prefeito e a sua facção, o seu irmão, os secretários, ninguém consegue gerenciar a cidade. Uma das cidades que mais arrecada na região. Não, não tem gerência. Pessoas, os fornecedores estão sem receber há alguns meses aí. Notas somem. Depois tem que fazer outra nota para ser paga. Não tem combustível para rodar caminhão. Não tem merendo escolar de qualidade. Está faltando material no hospital, remédio. Médico. Está faltando tudo na cidade. E dinheiro tem. O presidente falou aí. Orçamento de 32 milhões, 36 milhões, com mais 4 milhões de suplementação orçamentária. Arrecadou a mais. Esse ano deu previsto 4 milhões. Aonde que está o dinheiro, então? Aonde será que tem todo esse dinheiro? Vou falar até aqui, presidente. Comparando a gestão de 2008. Eu estive estudando isso. 2008 se arrecadava por volta de 32 milhões. Foi aplicado 16% na saúde. Tinha-se remédio, tinha-se exames, fazia-se tudo. Hoje, em 2010, as contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, o prefeito atual. E ele conseguiu gastar 22% do orçamento. E a cidade sem remédio, sem exame, sem médio de qualidade. Aonde está sendo gasto, então, o dinheiro do povo? Os tributos que estão arrecadados. Uma pergunta também que a população deve fazer para o prefeito e para os seus vereadores. Os meus eleitores, as pessoas que me elegeram, eles me cobram. Eu falo, isso, mas não tem dinheiro. E eu vou tentar responder. Pergunto. Até, inclusive, a resposta em um obtido do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, sobre a publicação do jornal, que é um jornal frágil. Só fala de campanha eleitoral de pesquisa fraude, não lembra? Eles estão pagando 750 reais desde janeiro nesse jornal. Nós temos dois jornalistas em cidade. E a lei que obriga a publicar a análise da água não está sendo executada. Por quê? Não está sendo publicada. Agora, pagar a matéria para delegir a imagem de pessoas que são candidatas à oposição, eles estão fazendo isso. Vocês viram que tem o dinheiro do nosso povo. O caminhão que eles compram, o caminhão de bombeiro, que não conseguiu socorrer a um sinistro inteiro aqui, não está conseguindo entrar no caminhão, porque é desproporcional. As pessoas que trabalham no caminhão, que sabem, que conhecem o caminhão, sabem que é desproporcional do tanque para o caminhão. Comprou um caminhão velho, teve que reformar inteiro, trocar todos os pneus, gastou uma grana preta, não sai. O dinheiro tinha em caixa, hoje não tem dinheiro em caixa. Então nós estamos vivendo calamidade administrativa. E se prepare, porque vai ser pior. Tenho certeza que vai ser pior. Porque se hoje, perigo eleitoral, eles estão apoiando um candidato aí na disputa eleitoral, o PSDC. Está desse jeito, você imaginou depois que eles perderem a eleição. Imagina que vai ser novembro e dezena nessa cidade. Outro, novembro e dezena na cidade. Não é só isso. Bom dia a todos, obrigado por ter vindo aí. Desculpa por não ter sessão. Projeto tem para votar, mas não tem lei a lei. Tá?